Muitos empresários, às vezes, têm a sua loja, têm a sua empresa, mas não sabem como conquistar o cliente. Um bom atendimento. Ainda mais em tempos de crise, em tempos de Brasil com recessão, com dívidas, falamos tanto sobre isso, as empresas fechando. E, às vezes, o empresário não se dá conta que a culpa, em grande parte, é dele, que não sabe fidelizar o seu cliente, que não sabe captar novos clientes, que não sabe manter o seu cliente, não sabe atender o seu cliente, não sabe fazer uma divulgação correta do seu produto. Então, justamente por isso, Bibo, hoje eu vim aqui convidar os empresários para participarem de um programa de treinamento com seis módulos que nós vamos fazer, inclusive a parte de direito do consumidor, sou eu que faço, que ministro essa parte, mas nós vamos falar sobre marketing sensorial, nós vamos falar sobre dress code, que é a vestimenta, como se portar ao funcionário, nós vamos falar sobre métricas, sobre resultados, nós vamos falar sobre como programar o crescimento da sua empresa. em seis módulos, nós vamos, nós chamamos esse treinamento de esquadrão do atendimento, que é justamente para mostrar para o empresário como fazer para não deixar a sua empresa reduzir a receita, para fazer com que a sua empresa possa crescer, para que ele obtenha melhores resultados. Às vezes, uma pequena modificação dentro da empresa, isso o marketing sensorial ajuda muito, o cheiro para quando você chega numa loja, um cheiro agradável, isso faz com que o cliente permaneça, faz com que ele se interesse em comprar e mais do que tudo, finalmente... A música ajuda? A música ajuda, a música ajuda, então estas coisas o empresário tem que ter em mente que ele pode melhorar na sua empresa, ele tem que estabelecer metas, tem que buscar os resultados e mais do que tudo, ele tem que conhecer direito do consumidor para bem atender, para não mentir para o seu cliente, porque principalmente no varejo a gente vê muito o funcionário colaborador despreparado, que conta aquela mentirinha, que vai te entregar o produto em sete dias quando ele sabe que não vai entregar. Então, estas coisas que geram demandas judiciais e problemas lá na frente e a perda do cliente, sobretudo, tem que acabar. Então, nós montamos esse programa de treinamento em seis módulos, vamos falar sobre isso, e agora no dia 13 do 4, às 19 horas, na Mariante, número 180, nós vamos fazer um pequeno talk show, nós vamos mostrar para o empresário por que ele deve trazer os seus colaboradores para participar desse treinamento. Muito bom! Então, este talk show é entrada franca para os empresários conhecerem o treinamento e entenderem por que que os seus colaboradores devem participar. Então, não esqueçam, dia 13 do 4, às 19 horas, na Mariante, 180. E o contato para inscrição é contato, arroba, pense, com M no meio de mamãe, ponto com. E o contato para inscrição é contato, arroba, pense, com M no meio de mamãe, ponto com.